Alvorecer da Vida Terapias 21 Dias de Abundância de Deepak Chopra Dia 19 Vivendo o Amor Bem-vindo! Estamos perto do final. Hoje meditaremos sobre a força mais poderosa da criação, a energia que nos transforma, nos cura e nos enche de alegria, o amor. A maioria de nós vê o amor como algo que temos que buscar fora de nós, algo que os demais podem nos tirar a qualquer momento. Mas quando mudamos o nosso sentido sobre o que é o amor e tomamos consciência de que nós somos o amor, começamos a entender a verdadeira abundância. Não importa o quanto damos, nossa fonte interna de amor nunca se seca. Prontos para a meditação de hoje? Aqui as palavras de Deepak Chopra. Um sábio hindu disse aos seus discípulos. Isso significa que as maneiras e as formas podem ser equivocadas, mas o motivo por trás delas é O amor é sempre o amor. O amor é a força mais poderosa do universo. Ele pode curar, inspirar e nos aproximar do nosso eu superior. O amor é um sentimento eterno e sem fim para nós e para os outros. E quando nós vivemos de verdade o amor, nós encontramos a nós mesmos. Assim como uma fagulha que produz um incêndio que pode consumir um imenso bosque, uma fagulha de amor é o que necessitamos para viver a plena força do amor em todos os aspectos terrenos e divinos. A prática de viver o amor exemplifica a abundância ilimitada do universo. Não importa a quantas pessoas você ama, a você mesmo, a família, aos companheiros de trabalho, ao mundo inteiro, esse amor nunca se esgotará porque na sua essência você é amor puro. Na Índia antiga, o êxtase do amor se chamava Ananda, ou consciência paradisíaca. Os antigos profetas consideravam que os humanos eram chamados a fazer parte de Ananda todo o tempo. Ananda todo o tempo, vivendo nossas vidas com amor por todos os seres, isso nos permite realizar a verdadeira natureza do nosso espírito. Viver o amor atrai mais bondade a você. Por isso, para viver a verdadeira abundância na sua vida, viva o amor que você foi criado para ser, o amor que você é e observe como sua vida floresce em todas as formas. Pratique viver o amor hoje simplesmente, brindando com uma palavra amável ou um pensamento a todos que encontrar, reconhecendo que o maior presente que você pode dar para qualquer um é o amor. Pensamento central do dia Hoje me lembrarei de amar a tudo e a todos que eu tenha contato. Hoje me lembrarei de amar a tudo e a todos que eu tenha contato. Vamos lá? Numa posição confortável, palmas das mãos para cima, olhos fechados, buscando uma quietude interior, se conectando com o seu eu superior, deixando preocupações, pensamentos, se concentrando na respiração, na entrada e saída do ar, sentindo assim a cada inspiração e expiração, paz, relaxamento, comodidade. Suavemente introduzo o mantra sânscrito, repetindo mentalmente, deixando que flua, com facilidade, sem esforço. Sat, shit, ananda. Sat, shit, ananda. Sat, shit, ananda. Caso se distraia com pensamentos, sensações ou sons do ambiente, respire e continue. Sat, shit, ananda. Sat, shit, ananda. Sat, shit, ananda. Continue com a sua meditação. No tempo certo, tocarei um leve sino e você saberá que é momento de parar de entoar o mantra. Sat, shit, ananda. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Hora de deixar de repetir o mantra Leve sua consciência novamente ao seu corpo. Quando se sentir preparado, respire profundamente e suavemente abra seus olhos. Ao prosseguir com seu dia, concentre-se na abundância que acabou de receber hoje. Hoje me lembrarei de amar a tudo e a todos que eu tenha contato. Hoje me lembrarei de amar a tudo e a todos que eu tenha contato. Hoje me lembrarei de amar a tudo e a todos que eu tenha contato. Namastê. 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 Namastê.